Hoje eu vou comparar um iPhone antigo com um iPhone moderno. Bora ver a diferença entre os dois. Eu vi esse comentário aqui nos meus vídeos e eu pensei, por que não mostrar o iPhone 4S e comparar com o iPhone 15? Mas antes da gente começar, não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, deixar a sua curtida e clicar no sininho pra não perder nenhum vídeo aqui do canal. Lembrando também que se você for membro do canal, você tem acesso antecipado à maioria dos vídeos longos que eu posto aqui. Isso significa que você vê antes de todo mundo. Mas vamos então comparar os celulares. Começando pelo iPhone antigo. Esse daqui é o iPhone 4S, foi o meu primeiro iPhone. Eu ganhei ele em 2012, quando eu tava no segundo ano do ensino médio. A real é que a história com esse iPhone é um pouco complicada, porque eu tive dois. O que aconteceu? Tive o meu primeiro desse, só que aconteceu uma história um pouco assim... Nojenta. Eu tava indo no banheiro da escola, era intervalo, né? Aí eu ia usar o banheiro. Eu coloquei ele no bolso, assim. Aí assim que eu fui usar, o iPhonezinho... Caiu no vaso sanitário. E assim, eu só ouvi um barulho aí eu... Aí eu chamei minha amiga e falei... Aí ela, meu, o que que a gente faz? Eu não sei. Gente, fiquei tão triste. Aí eu falei, quer saber? Regacei a manga. Peguei o bonito, peguei. Só que eu, tipo, eu peguei um monte de papel antes. Não precisa se ajudar, né? O papel derreteu. Eu encostei a mão. Foi uma das experiências mais nojentas que eu tive. Mas tá. Aí lavei a mão. Não para, mas eu lavo a mão igual uma louca depois. Lavei o iPhone. E aí fui eu tranquila pra sala de aula. Tranquila? Tranquila? Não fui eu tranquila. Fui eu segurando o choro. Bancando a tranquila pra sala de aula. Aí a aula que a gente ia ter depois do intervalo era de física, né? Aí eu era, assim... O professor era muito legal. Era muito gente fina. E a gente era, assim, sabe? Amigo. Mas assim, a gente estava bem. Porque ele era muito gente fina com todos os alunos. Então, assim... Aí eu falei pra ele. Eu falei... Meu celular. Caiu nos atos sanitários. Banheiro agora. Olha ele. Não acredito. Aí eu... Aí o que ele fez? Ele parou a aula. Tipo, ele ia dar aula. Ele não deu. Olha que fofo. Olha que fofo. Ele pegou o meu celular. Ele falou, peraí, deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa. Tentou lá mexer. Ele deu exercício pra sala inteira. Tipo, agora vocês vão fazer exercício de física. E tascou o exercício. Aí o que ele fez? Ele pegou o meu celular e tentou arrumar. Não estava conseguindo de nenhum. Com licença, gente. Ele levou o celular lá pro laboratório de física. Saiu da nossa sala de aula. Foi lá pro laboratório de física. E ficou um tempão lá. E a gente na sala. Fazendo exercício. E não é todo mundo da sala que viu o que aconteceu. Só o pessoalzinho lá. Minha amiga. E um pessoalzinho que eu sentava na frente. O pessoalzinho da frente viu. Mas só. Ninguém nem estava sabendo. Foi bem discreto. Aí ele voltou. Ele falou, olha, desculpa. Não deu certo. Aí ele falou assim, eu recomendo você chegando em casa. Você pega e coloca dentro do arroz. O seu celular. Acho que foi isso. Gente, isso foi em 2012. Eu tinha 16 anos. 16 nada. Eu tinha 15. Tinha 15 anos. Aí eu cheguei em casa. Contei pra minha mãe o que aconteceu. Aí ela. Não acredito. Como que isso foi acontecer? Eu não sei, mãe. Eu não sei. Caiu no meu bolso. Tá. Aí a gente deixou no arroz. Não estava dando o certo. Ah, e eu esqueci de contar. Quando o professor de física trouxe pra sala de aula de volta o meu celular. A única coisa que estava ligada era o flash. Eu acho que a tela queimou com a água. E não tinha conserto. Não tinha jeito. Tchau, iPhone. Aí o que aconteceu? Fiquei sem. Eu fiquei usando o meu celular anterior por um tempo, né? Que o anterior era esse. Era o meu Blackberry. Aí eu fiquei usando o meu Blackberry. Aí depois de uns meses. Uns, sei lá. Há três, quatro meses. A gente comprou um iPhone 4S novo. Que é esse aqui. Só que eu guardei de recordação o que caiu no vaso sanitário. Eu não sei onde ele está. Eu lembro que eu guardei. Mesmo sem ele nunca mais na vida poder funcionar. Eu deixei aqui, tipo, né? A única coisa que eu achei foram as caixas. E deixa eu mostrar como que era a caixa desses iPhones pra vocês. Aqui eu tenho duas caixas exatamente iguais do iPhone 4S. O da privada e o não da privada. Eu não lembro qual é qual agora. Provavelmente esse é o... Ah, nunca vou saber. Será que tem ano pra eu saber qual que veio antes? Ai, esse daqui fala 2010... Esse fala 2012. Mas eu comprei em 2012 os dois. Tá. Então provavelmente essa é a caixa do que caiu na... Essa é a caixa que caiu na privada. Mas a caixa era assim, né, gente? Eu guardo as caixas dos meus celulares. Eu não sei quem mais tem essa mania. Aqui ficava bonito. Aqui vinha o... Eu não lembro se vinha fone. Vinha carregador. E era assim. Ai, só tem um pra história. Agora vamos falar do carregador. O carregador... Tá detonado. Tem dois. Tem dois. Que era do outro e desse, né? E também, na época, eu tinha o iPod Nano, que era esse mesmo carregador também. E os iPod Touch. Era tudo... Esse era o carregador da Apple na época. Era assim. Só que todos estouraram, ó. Mas a boa notícia é que o celular ainda tá funcionando. É só colocar pra carregar e ele vai ligar. Ligou! Gente, tá ligando. Eu não acredito. Depois de tantos anos. 11 anos? Não. 13? Depois de 13 anos. Tá ligando. Desculpa. Depois de 12 anos, gente. A matemática falhou. Eu nem lembro minha senha aí agora. Bora, então, agora explorar o iPhone 4S antigo. Que é líquia, gente. Isso é nostalgia. Eu gostava dessas capinhas que é estilo anos 2000. Eu usava em 2012, anos 10. Mas é estilo anos 2000. E como vocês sabem, eu sempre gostei dos anos 2000. Então, tá vendo? Eu sempre procurava ter coisas que lembravam dos anos 2000. Que são, né? Pedrinhas e tal. Eu tinha a capinha desse pro meu Blackberry. Depois eu trago um vídeo mostrando. Comenta aí se vocês querem ver as capinhas que eu tinha pro Blackberry e pra outras coisas. Porque eu tenho umas capinhas espalhadas por aqui. Eu não sei se vai dar pra ver na câmera. Mas eu tinha colocado uma película cheia de brilhinho. Tinha um monte de glitter. Dá pra ver aqui na câmera? Eu não sei. Eu amava essa película. Gente, era assim. A capinha era de colocar na frente e atrás. Você encaixava. Tá desde 2012 assim. Isso é um momento muito histórico. A diferença. Aqui tá meio amarelado. Aqui tá branquinho. Então, era assim. E o mais legal é que ligou. Depois de todos esses anos. Tcharam! Aí, ele tá com uma atualização aqui. Por assim, eu lembrei assim. Ele tá com uma atualização... Ai, gente, meu cachorrinho. Tem fotos do meu cachorrinho. O Jô, meu primeiro cachorrinho. Aqui, ele já tava bem idosinho. Ele tinha 10 anos. Mas daí... Deixa eu mostrar como que era o celular em si. O mais doido é que conectou no Wi-Fi. Depois de todos esses anos. Mas, ó. Ele tava com... Uma atualização foi feita. Então, não era essa a primeira interface que ele teve. Porque eu lembro que eu atualizei quando lançou um dos novos iPhones. Acho que foi o iPhone 5 ou 6. Não sei. Ai, mas isso vai ficar enchendo. Tem modo avião. Quero modo avião porque... Já tava no modo avião. Então, deixa eu tirar o Wi-Fi. Tá vendo como era, gente? Olha que legal. Ai, mas essa tela... Enfim, tem uns aplicativos antigos meus. Tem Musical.ly. Musical.ly, gente. Musical.ly. E eu vou mostrar mais ou menos pra vocês. We heart it. É muito assim... Tumblr. Ai. É muito anos 10. O mais nostálgico pra mim foi ver as fotos. Só que, por algum motivo, só tem pouca foto de 2012. Quer dizer, nem achei foto de 2012. Eu acho que esse celular sofreu algum tipo de restauração. Tipo, reiniciou. Ai, eu perdi tudo. Ai, eu acabei tendo os dados do outro celular nesse. Eu não lembro o que aconteceu, mas, por algum motivo, fotos de 2012 não tem. E eu achava super legal. Porque tinha, né, a câmera. Que eu achava que era maravilhosa a resolução. Deixa eu ver se eu consigo abrir a câmera. Aqui, ó. Será que abre? Não abre. Poxa. Não abre, gente. Não tá querendo abrir. Mas era essa a interface. Legal, né? E esse foi, assim, o primeiro celular que eu tive da Apple. Porque antes eu nunca tive, tipo... Eu não tive o iPhone 3, que acho que foi o primeiro. Eu acho, não sei. Eu não tive. Antes eu tinha a Motorola. Eu já fiz um vídeo mostrando também os celulares que eu tinha. Aí depois, esse foi o meu primeiro da Apple. E depois eu só tive celulares da Apple. Porque eu acabei pegando um gosto. Eu achei legal. Eu achei legal pra foto. Coisa que eu sempre gostei. Foto, vídeo e tal. Depois desse, eu fui tendo umas evoluções. Eu já mostro... Eu fiz um vídeo mostrando, assim, meus iPhones. Mas eu posso fazer um longo. Eu fiz um short mostrando a evolução dos celulares que eu tive. Mas eu posso trazer um longo pra vocês. Esse foi o iPhone que eu tive branco. Depois dele. Eu nunca tive mais iPhone branco. Porque depois eu fui pro 6S. Ele era dourado. Aí depois do 6S, eu fui... O 6S tá perdido por aí. Depois do 6S... A minha avó me deu de formatura da faculdade em 2016. O 7 Plus. Esse daqui. Aí ele era Rose Gold, né? Esse celular é muito bom. É muito bom. Eu uso ele até hoje. Foi o melhor, acho que eu tive. Que não trava. Que a bateria dura. Enfim. Depois foi Rose Gold. Eu nunca mais tive branco. Aí eu tive depois do 7 Plus. Depois de 2 anos. Eu fui pro... X? Não. Ou é. Pro 10. Pro 10. Eu fui pro 10. Que... Nossa. O 10 foi muito ruim, gente. Se eu for honesta falar. Honestamente falando. Não foi uma boa. O celular não aturava nada, gente. Eu fiquei assim. Aí eu troquei pro 11. Pra Max também peguei... Pera, o 10 ele era preto. É. Aí o 11 pro Max. Eu peguei ele dourado. Aí o 13 pro Max eu peguei azul. E aí, esse ano, o gringo me surpreendeu. E me presenteou diretamente do Canadá com o iPhone 15 pro Max. O famoso queimador de dedos. Não, gente. É o real. Ele queima os dedos. Se você usa muito, ainda mais eu edito vídeo. Eu faço tudo aqui. Eu faço muita coisa aqui. O dia inteiro ligado. Chega uma hora, seus dedos queimam. É real. Mas esse finalmente foi branco. Fazia muito tempo que eu não tinha um iPhone branco. Talvez não. E essa é a caixa do iPhone 15 pro Max. Então, as caixas não mudam tanto, né? É sempre nesse mesmo estilo, assim. Comparando as caixas, ó. Ele sempre mantém o logozinho. É sempre clean, assim, né? Só que, é claro, o tamanho muda também. Ah, muito nostálgico. A evolução, né? Foi, assim, bastante da Apple dos antigos pros de hoje, né? Porque as versões 14, 13, não mudou tanta coisa, não. A mudança mais bruta que a gente teve foi do botãozinho de silencioso, né? Que era um switch, assim. E agora é um botão de apertar. Mas foi isso. De resto, não teve muita mudança, não. Então, esse, né? Normal, vocês sabem. Reconhecimento facial. Coisa que não tinha nesse, né? E vocês sabem lá, né? Bem-vindos à modernidade. É tudo do jeito que vocês conhecem. Os aplicativos do jeitinho que a gente conhece. Ó o gringo aqui. Gente, ó. Eu baixei GTA. Vocês acreditam pro celular? Eu e o gringo, a gente tá jogando GTA. E eu tenho que baixar Roblox. Que faz tempo que eu não jogo Roblox. Também preciso baixar. Mas, enfim. Aí, aqui a gente tem o celular do jeito que a gente conhece. A câmera é muito boa. Isso a gente tem que... A câmera, realmente, a gente tem que dar nota boa, tá? Vamos dar um desconto aí da queimação dos dedos. Isso porque a câmera é boa demais. Tanto a frontal quanto a traseira. As câmeras são boas. Agora, a minha câmera aqui é essa aqui. Tá tocando! Claro que a interface, o iOS... Qual que tá o iOS? Eu nem sei qual que é o iOS do momento. iOS 17.2.1. É óbvio que é muito mais... É muito mais moderno do que o meu daqui. Mas, então. Eu tô gostando do celular. Tirando o fato que ele aquece. E esse daqui é de 1TB. É porque o gringo sabe que celular é meu trabalho, basicamente. Então, tudo é aqui. Tudo é aqui. Então, eu tenho que ter uma memória gigantesca. Senão, não dá pra trabalhar com isso. Então, é minha profissão. Aqui, meu instrumento de trabalho está nas minhas mãos. E, ah! A gente não pode deixar de falar da mudança, né? A mudança radical aqui com os iPhones. O iPhone 15 colocou essa entrada, né? Que não era antes. Então, agora é essa entradinha aqui. E eu lembro, gente. Quanto eu fiquei revolta. Quando eles tiraram a entrada de fone de ouvido. A padrão. Fone de ouvido redondinho. E substituíram pela entrada... Essa aqui. USB-C. 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 Essa aí. Essa é diferente dessa. E quando eles substituíram, eu já peguei. Por que é que tiraram isso aqui, ó? O famoso redondinho. Entrada redondinha pros fones. Aí teve que usar o fone da Apple. Aí começou, começou, começou. E agora eles mudaram de vez. E aqui é só essa entrada aqui. Mas agora, se a gente for comparar os dois. Olha que bonitinho. Olha isso. Nem se fala em tamanho, né? Esse cabe no bolso. Cabe na bolsa. Cabe em tudo. Esse. Meu amor. E ainda mais eu que coloco aquelas capinhas doidas. Não cabe nem na mão direito. Vamos voltar a comparar. A cor parecida. Não escrevem mais. Antes eles escreviam. Agora não tem mais escrita pra deixar mais clean. Mais aesthetic. Então não escreve. Eu sei que é só pra comparar esses. Mas, ó, até esse modelo, esse já escrevia, ó. O 7 Plus tinha escrito. Não escrevem mais. Acabou. Acabou. Falaram. Não vou mais escrever, não. Não tá mais legal. A câmera aqui, né? Olha a diferença da câmera. Era só uma bolinha com flechinho. E aqui são três. Com flechão. E com mais essa daqui que eu não sei. O símbolo da Apple aqui era espelhado. Tipo assim, eu lembro. Às vezes eu não tinha espelho. Também eu podia usar câmera, né? Mas, sei lá. Eu ficava assim, ó. Me vendo nesse espelho porque é espelhado, ó. E esse é fosco. Mas o que me impressiona é a diferença de tamanho. Olha. Meu Deus. E tem flash esse aqui? Não. Não tinha opção de ligar o flash. Já aqui a gente tem o botãozinho do flash. Isso também é uma mudança. Outra mudança que a gente pode comparar. Quando a gente fazia assim, sabe? Aparecia a música, os controles. Tem o flash aqui, ó. Não tem na tela de travar, mas tem aqui, ó. Ai, menino. Ó, tá vendo? E aqui, quando a gente faz assim, não é mais nada. Se a gente quer essa opção aqui, é aqui. Ai, tá vendo? Complicaram tudo. É aqui, ó. E tá bem mais incrementada. Ó, isso mudou bastante. Será, ó. Se você falasse com alguém, ficava super, né? Bem assim, bonitinho. Alô, tudo bom? Ficava fofinho, ficava delicado. Agora você fala com alguém, ah. Alô! Mas, gente, é muito legal. O peso, gente. Eu fiquei sentindo o peso, tá igual. Esse tá até um pouco mais pesado. Esse é mais fininho, né? Esse aqui é mais grosso, ó. A espessura. Muito legal, adorei. Me conta aí, gente. Qual você acha mais bonito? Ou, sei lá, qual você usaria? Se bem que hoje em dia, acho que nem tem como usar esse. Eu tenho. Porque o meu, pelo menos, não tem mais. Tipo, se eu quiser colocar um chip, ele buga todinho. Fala que não tem mais autorização pra ele, coitada. Então, assim, é mais pra reviver momentos nostálgicos. Mas, então. Qual que vocês acham mais bonito? E qual vocês teriam? Comenta aí embaixo. Iphone não? Iphoninho. E aí? E aí? E aí?